Porque esse assunto está chamando a atenção do Congresso Nacional, da Sociedade Brasileira. Yasmin vai trazer mais detalhes agora dessa possível indicação, pelo menos isso já é um desejo do presidente Lula, de indicar o seu advogado, Cristiano Zanin Martins, advogado que cuidou dos processos criminais do petista a uma das vagas do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá conversar com a Yasmin Costa, porque ela já antecipou o assunto e nos traz detalhes agora. Yasmin, bem-vinda uma vez mais. Obrigada, Piotr. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ter uma série de indicações para compor ali o Poder Judiciário. Agora, nesse primeiro semestre do ano, ele já tem pelo menos 21 indicações para cargos do Judiciário. O que inclui? Inclui duas vagas para o Superior Tribunal de Justiça, pelo menos 13 vagas ali para desembargadores de tribunais regionais e as vagas do Supremo Tribunal Federal. Uma agora no primeiro semestre, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que completa 75 anos e com isso tem que se aposentar, porque 75 anos é o tempo ali, o limite para os magistrados ficarem no Supremo Tribunal Federal. E em outubro, quem completa 75 anos é a atual presidente do STF, ministra Rosa Weber. E a sinalização já começa a aparecer com mais força de quem vai ocupar essa vaga. Ontem, como eu antecipei aqui, o presidente Lula concedeu uma entrevista à Band News. E durante essa entrevista, ele falou ali com todas as letras, uma especulação que já estava sendo feita, de que sim, ele tem a possibilidade, ele quer indicar Cristiano Zanin, que foi o advogado dele que defendeu Lula em uma série de processos, incluindo aqui no Supremo Tribunal Federal, na Operação Lava Jato, ele quer indicar Cristiano Zanin ali para uma vaga, no caso, essa vaga aí para ocupar a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, já a partir de maio, aqui no Supremo Tribunal Federal. Lula disse o seguinte, que essa indicação seria uma indicação merecida, porque Cristiano Zanin tem uma trajetória, na palavra do presidente da República, excepcional e cresceu muito ao longo dos últimos anos profissionalmente, e que se ele realmente indicasse Cristiano Zanin, seria merecida e todos iriam compreender palavras de Lula durante essa entrevista. Só que esse assunto já está causando ali uma série de controvérsias, vamos dizer assim, prós e contras, como a gente está tratando aqui na nossa programação, no nosso programa, já tem prós e contras dentro do Congresso Nacional. Inclusive muitos parlamentares usando as redes sociais para falar, já repercutir esse assunto. Por exemplo, o vice-líder do governo no Congresso Nacional, o deputado Bongás, ele usou as redes sociais para replicar uma própria fala do presidente Lula nessa entrevista de ontem. Ele disse o seguinte, abre aspas, O critério que Lula vai usar para definir sua indicação ao STF será Notório saber jurídico, porque a escolha não é para mim, é para a nação. O cara tem que ser comprometido com a Constituição, fecha aspas. Essa foi uma fala do presidente Lula na entrevista de ontem, que o deputado, vice-líder do governo, repetiu ali, endossou ali na publicação que ele fez. Mas, por outro lado, já tem parlamentar que não concorda muito com essa possibilidade de Lula indicar o próprio advogado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a deputada federal Adriana Ventura também usou as redes sociais e ela disse o seguinte, que há um conflito de interesses e que precisamos ter mais rigor técnico e menos politicagem para as indicações do Supremo Tribunal Federal. Além dessas vagas, que, claro, o Supremo Tribunal Federal, a gente costuma dizer nos últimos anos que é como se fosse aquela escalação da seleção brasileira que todo mundo sabe o nome, aqui no Supremo que virou assim. Então, por isso, todos os focos, as pessoas ficam realmente de olho nos nomes aqui do Supremo Tribunal Federal. Mas Lula também vai indicar, no segundo semestre, lá por volta de setembro, um nome para ocupar a presidência ali, ser o procurador-geral da República, o chefe do Ministério Público Federal, porque Augusto Aras, o cargo dele ali, o mandato termina em setembro, o presidente precisa indicar um novo nome. Tradicionalmente, existe uma lista tríplice enviada ao presidente da República pela Associação Nacional de Procuradores da República e Lula já antecipou que essa lista ele não vai usar. Antes, ele era muito ligado a sindicatos e avaliava que essa lista era uma lista ali que ele precisava indicar as duas antigas nomeações, duas primeiras nomeações que ele fez para vagas de procurador-geral da República. Ele usou esse critério ali de indicar através da lista tríplice, mas dessa vez ele já disse que não vai indicar, descartou essa possibilidade, disse que vai ser uma indicação mais pessoal, usando critérios pessoais e também já veio a repercussão da Associação Nacional de Procuradores Nacionais, Procuradores da República, melhor dizendo, que disseram o seguinte, eles divulgaram uma nota defendendo o modelo de lista tríplice que é enviado ao presidente da República para ele escolher quem vai ser o PGR e disse ainda que isso permite transparência e na definição do procurador-geral da República e que eles vão sim encaminhar, mesmo que o presidente da República não use essa lista tríplice. Ou seja, duas notícias aí que a gente precisa ficar de olho, essa possibilidade do advogado de Lula ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal ainda nesse primeiro semestre do ano e no próximo semestre Lula já descartando a possibilidade ali de usar a lista tríplice para a escolha do procurador-geral da República. A gente vai seguir acompanhando por aqui porque esse assunto, sem dúvida, vai ter muito desdobramento aqui em Brasília. Volto com você, Piotr.